Esses dias teve o vídeo, não sei se alguém que tá assistindo viu aí no meu Instagram, que deu uma viralizadinha, que é o seguinte, no show eu falo um pouco do home office, né, também, porque esse show eu comecei a fazer em 2019, eu queria gravar em 2020, mas aí alguém comeu um morcego e deu bosta, e a gente tá até agora aí, né, sobrevivendo, e aí esperei acabar a pandemia, tudo quando foi 2021, ali pro meio de 2021, voltei a rodar com o show, só que tinha mudado tudo já no mercado de trabalho, se eu ia falar de trabalho não tinha como não falar de trabalho remoto, pandemia, essas coisas, então eu comecei a falar de home office, e eu sei que muita gente ainda tem dificuldade de trabalhar no home office, de se concentrar, de conseguir render em casa, não tá acostumado, e nós é meio vagabundo, eu já sempre fiquei em casa. Ficar de pijama, né? É, eu sempre fiquei em casa, então eu sempre tive que trabalhar de casa, então eu já tenho um pouco mais de experiência, eu fiz essa música com dicas de home office, pra quem cresceu geração nos 80, que nem nós, vai lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum, que essa musiquinha era o Telecurso 2000 da Criança, aquela porra, né, que ensinava tudo pra nós, e eu fiz a versão dela pra dicas de home office. Eu vou mostrar para a moçada como fazer, pro home office dá certo, você vai ver. Eu vou mostrar para a moçada como fazer, pro home office dá certo, você vai ver. Primeira dica, não trabalha da sua cama, segunda dica, tira a porra do pijama, lava esse rosto e aproveita e toma um banho, senão vai feder, você vai ver como fazer seu home office acontecer. Escolhe um canto e se ajeita na cadeira, e vê se fica longe dessa geladeira, vou te dizer, com essa coluna e com essa pança, tudo vai doer. Você vai ver como fazer seu home office acontecer. Última dica, pra você ficar ligeiro, fecha sua câmera quando for no banheiro, te cuida, irmão, mostrar a bunda pro gerente é demissão. Você vai ver como fazer seu home office acontecer. Mostrar a bunda pro gerente só não é demissão na outra empresa lá, na do papai higiênico. Falou que só, ó, tá cheiroso, vem ver. Ali, pelo contrário, as pessoas querem saber como tá sua bunda. E aí, cheirosinho? Quanto é que tem esse Reels que você postou? Tá com quanto já lá? De caralho, esse Reels eu postei domingo passado e tá absurdamente, deixa eu ver aqui agora, um milhão e meio agora. Ó lá. É, foi bem, a galera gostou pra caralho desse. E queria que esses um milhão e meio de pessoas tivessem ido no YouTube, ver meu especial também, mas não. Até agora só foi umas 20 mil mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.